Opa, salve salve galera, aqui quem está falando é o Rafael E estamos aí com mais um vídeo, e nesse vídeo estarei falando da minha experiência do Monster Hunter Generation Que joguei em seguida, depois de ter jogado o Monster Hunter World Um jogo que eu gostei muito, gostei bastante do World E acabei ficando curioso em relação a franquia e fui pesquisando sobre jogos mais antigos E durante as minhas jogadas online, eu conheci muitos jogadores veteranos E acabei perguntando sobre esses jogos mais antigos E um dos jogos que me recomendaram bastante, uns dos né E que estava um pouco mais fácil para eu conseguir ter acesso Foi justamente o Monster Hunter Generation Ultimate Que está disponível no Nintendo Switch, que é um console que eu tenho O Monster Hunter Generation Ultimate, ele é conhecido no Japão como Monster Hunter XX Ele é um jogo, ele é um RPG de ação né Que foi desenvolvido e publicado pela Capcom E ele é uma versão expandida do Generation Que foi lançado anteriormente no 3DS Quando eles lançaram a versão Ultimate desse jogo Eles lançaram dois novos monstros né Que são os flagships para divulgar o jogo Que foram o Bloodbath, Diablos e o Vostrax E também veio com os anteriores né Da versão generante do 3DS Que é o Mizutsumi, o Gamoth, Astalos e Glavênus E também tem os novos estilos lá que eles adicionaram né O Hunter Style né Que é o Valor Style e o Ultimate Style Outra coisa bacana também no Generation Ultimate É que ele roda no Nintendo Switch né Em uma resolução HD, que é o famoso 720p Que melhora bastante aí o visual do game Durante a campanha você assume o papel de um caçador E aí você vai ter que ajudar a galera da aldeia Vai ter uma aldeia específica lá que você vai chegar inicialmente O nome da aldeia é Berna Conforme você vai avançando Você vai liberando as aldeias né Da franquia Aldeias antigas vão retornando E também você vai pegando missões mais simples E conforme vai fazendo as missões simples Vai aparecendo missões de ranking cada vez mais altos E assim acontece a progressão do jogo né E conforme você vai caçando esses monstros Você vai talhando eles né Vai pegando material pra poder fazer armas e armaduras né E tudo isso com a ajuda dos palicos né Os felinos né Que também ajudam lá nas caçadas O jogo também tem o modo multiplayer né Que aí os jogadores compartilham com a gente né A caçada, a aventura Tornando aí mais divertido A experiência Na verdade cara O Monster Generation Ultimate Ele é uma grande celebração né Da franquia Dos títulos anteriores Muita coisa retorna Tornando A quantidade de monstros dessa franquia Bastante robusto Se eu não me engano São mais de 90 monstros Né Disponíveis Nesse jogo Rendendo aí cara Mais de 500 horas de gameplay fácil Tá bom Se você se dedicar bastante Tem como ruxar né Tem como ruxar Eu cheguei até a ruxar uma parte O início assim eu não ruxei não né Mas chegou uma hora que eu tive que dar uma ruxada Porque tava se aproximando do lançamento Ou do Sunbreak Né E eu tava querendo muito enfrentar o Fatales Na verdade eu queria enfrentar os 3 Fatales né O White O Normal E o Chris O Chris são Fatales né Aquele de fogo Aquele vermelhão né Porém cara Eu só consegui derrotar o Fatales normal Mas Depois eu pretendo retornar Pra enfrentar os outros né O Branco E o Chris são Fatales Eu também não enfrentei o Alatron Na verdade ficou Minha jogatina Apesar de eu ter jogado bastante né Eu terminei O Rank baixo O Rank elevado O G Rank Terminei todos eles Porém ficaram alguns monstros de eventos né Ficou faltando algumas coisas Eu matei lá o último chefe lá Que eu esqueci o nome dele Ele parece um Ele é inspirado em uma criatura egípcia né Derrotei ele Peguei Montei a build dele lá Peguei a armadura dele completa As armas Cara O jogo é muito bom Muito divertido A progressão dele é muito bacana Me diverti bastante Tem lá o Hunter Style Que é bem legal Gostei bastante Tipo um especial né Que foi até colocado No Monster Hunter World Se eu não me engano Aquilo ali Se eu não me engano Aquilo ali é uma Aqueles especiais Que a gente vê no Monster Hunter É uma inspiração Desse Hunter Style Só que no Só que no Generation Ultimate É diferente Outra coisa também importante De falar aqui É que a jogabilidade Do Monster Hunter Generation Ultimate É bem diferente Do Monster Hunter World Se você começou Do World Ou do Rise E voltar para os antigos Você vai ser impactado Porque eu recebi Esse impacto De gameplay Porque o Monster Hunter Genestimate Ele ainda é nos moldes Dos jogos antigos Da franquia E o Monster Hunter World Para frente Já é uma pegada Mais moderna Mais atual De ação Eles tornaram o jogo Mais ação Nesses jogos Mais novos Outra coisa Também interessante É que conforme Você vai jogando Tem aquele famoso Farm Que a gente faz Nesses jogos E aí eu lembro Que eu vi lá Também os Deviantes Que são introduzidos Lá no jogo Conforme a gente vai jogando E eles São bem semelhantes Às subespécies Dos monstros Lá Os Deviantes Eles tem um título Único E tem ataques Completamente novos Eles tem ataques novos Em vez de alterações Nos ataques existentes No monstro normal O comportamento Mais agressivo Então ele tem Algumas novidades Lá Nos ataques E os Deviantes Só aparecem Em suas missões Exclusivas São as missões Próprias deles E precisam De ingressos Especiais Para acessar As suas missões Outra coisa Também é que O Generation Ultimate Ele só se encontra Em inglês Eu joguei Ele em inglês O que atrapalha Um pouco Para entender Algumas coisas Do jogo Que ele Ele tem Muita informação Tem um sistema De upgrades De armas Tem um monte De coisinhas No jogo Que Por ele ser inglês Se dificulta Um pouco mais É um jogo Robusto E ele Sendo inglês Torna um pouco Mais difícil A jogatina Porém Dá para resolver Muita coisa Dá para você conseguir Fazer os upgrades Construir as armas E armaduras Dá para A gente se virar Mas o jogador Tem que persistir Um pouco Para poder estar Entendendo O que está acontecendo Beleza Nesse jogo Também A gente tem As 14 Tipos de armas E Elas Todas elas Têm lá Os seus Hunter Style Tem seus Especiais Outra coisa Muito boa No jogo Também Que eu gostei Bastante É o Co-op Que ainda Está funcionando Pelo menos Em 2022 Que eu joguei Bastante Eu joguei Bastante Em 2020 Em 2022 Fiquei Bastante Jogando Deu para virar O ano Jogando E eu ainda Vou voltar Porque faltam Alguns monstros Para matar E está funcionando Perfeitamente Lá Não é perfeito Porque Tem as limitações Do Nintendo Switch Mas Dá para se divertir Sim Dá para ter Uma experiência Bacana No multiplayer O Monster Hunter Generation Ultimate Possui Uma jogabilidade Que livra Bastante Os títulos Anteriores Eu cheguei Até a jogar Lá O Monster Hunter Freedom Night Mas como Faz parte De uma celebração Da franquia Por eles Ser Essa celebração Cara Na minha opinião Ele faz isso Muito bem Ele entrega Uma experiência Bem resumida Do que aconteceu No passado Dá para o cara Ter uma ideia Uma noção De como era jogar Principalmente A galera mais entusiasta Que curte jogos Antigos Acho que Esse jogo Ele entrega Uma experiência Satisfatória Eu mesmo gostei Não me arrependo Como já falei Várias vezes Nesse vídeo Vou voltar Porque ficou Muita coisa Para fazer Eu acredito Que eu irei Fazer Pelo menos Mil horas De gameplay Eu ainda não Cheguei Nem a 500 Mas passei Dos 300 Mas não cheguei Aos 500 Mas acredito Que chegará Aos mil As mil horas Então é isso Acredito Que o Monster Hunter Generation Ultimate É um jogo Imperdível Para os fãs Da franquia E quem curte Para quem curte Bons RPGs De ação E tem curiosidade Para conhecer Essa franquia Maravilhosa E eu recomendo Demais Esse jogo Espero que eu Posso ter contribuído Para você Estar decidindo Se vai jogar Ou não Esse jogo E desejo Para você Um Happy Hunter Valeu Até mais Tchau Fui Tchau 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 Tchau